Na manhã desta sexta-feira, ladrões agiram na região da Vila Bosque, na cidade de Maringá, e deu trabalho para a polícia. O pessoal está agora aqui, na NONESDP, lavrando aqui um BO. Por quê? Moradores do bairro viram que elementos teriam ido até um terreno baldio na Vila Bosque e abandonado este televisor 42 polegadas. Um televisor bonito, um televisor moderno. Este objeto teria sido furtado em uma residência ali nas proximidades e o elemento, com certeza, não queria levar nas costas para não chamar a atenção. Acabou dispensando o televisor neste terreno e a polícia, é claro, sabendo da situação, foi até lá e acabou encontrando este aparelho, então, e trouxe o mesmo até aqui, a NONESDP. E o bandido, no caso, o ladrãozinho trouxa, vai buscar a mercadoria que ele furtou e não mais vai estar aonde ele deixou. Por quê? Porque a comunidade alertou a polícia e agora o pessoal vai fazer o BO, vai deixar aqui o televisor e a vítima que teve a casa arrombada por estes elementos. Então, vai vir agora aqui buscar o seu televisor e o prejuízo vai ser minorizado. Lembrando que quando eles agem, acabam arrombando janelas, portas, fazem um estrago danado e o prejuízo acaba sendo grande para as pessoas de bem que são lesadas por estes meliantes. A polícia faz a parte dela em recuperar, em apreender, em empreender. Não demora muito, já estão nas ruas mais uma vez aprontando, mas este é o trabalho que tem que ser feito e eles fazem com afinco, fazem com esmero. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com imagens de Ailton Júnior, aqui direto da NONESDP, mostrando o bom trabalho da Polícia Militar da cidade de Maringá. Atenção Júnior Atenção Júnior